Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Defensores públicos da União vão fazer mutirões para agilizar processos de presos. Ao vivo do Ministério da Justiça, o repórter Ney Pereira tem mais informações para a gente. Olá Ney, boa noite. Boa noite Roberto, boa noite a todos. Esse mutirão será feito por meio de um acordo de cooperação técnica assinada agora há pouco pelo Ministério da Justiça e Cidadania e a Defensoria Pública da União. O objetivo é promover ações de defensoria pública nas prisões brasileiras. A iniciativa integra o Plano Nacional de Segurança Pública. A ação vai começar por Manaus, onde na próxima segunda-feira um grupo de 76 defensores públicos viaja para fazer a avaliação de cerca de 5.600 presos que estão lá na região metropolitana de Manaus. Esse acordo de cooperação tem um prazo de validade de dois anos e a ideia é fazer um pente fino em todos os presos do país. Participaram dessa assinatura o ministro da Justiça Alexandre de Moraes, o defensor público da União Carlos Eduardo Barbosa Paz e o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, Ricardo Batista de Souza. Esse grupo que vai para Manaus terá 10 dias úteis para fazer a revisão desses 5.600 presos. Essa iniciativa do governo faz parte da meta de reduzir em 15% o total da população carcerária do país até 2018. E ainda em Manaus, integrantes das Forças Armadas participaram hoje de uma varredura na cadeia pública Raimundo Vital Pessoa, onde quatro detentos foram mortos no último dia 8 de janeiro. Foram encontrados na vistoria celulares, objetos cortantes, armas de fogo falsa, além de substâncias entorpecentes. A operação de varredura na cadeia pública Raimundo Vital Pessoa contou com 380 homens das Forças Armadas e 370 da Segurança Estadual. Na operação Champan 1, que quer dizer limpeza em língua indígena, os presos foram isolados e as instalações inspecionadas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, veio a Manaus acompanhar a operação realizada a pedido do governo do estado. São cinco estados que solicitaram e essa é a segunda varredura que nós estamos fazendo. Até aqui corre com a mais absoluta tranquilidade dentro daquilo que é previsto. Lembrando sempre que as Forças Armadas não mantêm nem manterão qualquer contato com os presos, não participarão de qualquer manejo, ou seja, da disposição local, da transferência, seja o que for, desses presos. A nossa preocupação é com as instalações, ou seja, exatamente com a realização da varredura. Jungmann também se reuniu com o ministro da Defesa da Colômbia, Luiz Carlos Vilega, e os comandantes das Forças Armadas de ambos os países para discutir segurança na fronteira. Ele falou sobre a importância da colaboração entre países vizinhos para a solução de crimes transfronteiriços. E nós temos a expectativa que aqui desse encontro venham a sair, tenho certeza que vão sair, uma série de decisões referentes à atuação conjunta, à cooperação, nas mais diversas áreas, destacando a área de inteligência como fundamental para o combate a esses crimes transfronteiriços e outros ilícitos. E além da retomada, renovação, digamos assim, e implementação dos acordos que já são vigentes. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou hoje o compromisso do governo em gerar empregos. Ele falou na abertura do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que auxilia o presidente Temer a formular políticas públicas e que está reunido em Brasília. É a primeira rodada de reuniões dos grupos de trabalho do Conselhão, desde que ele foi reativado pelo presidente Michel Temer em novembro do ano passado. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Casa Civil destacou o papel de assessoramento do Conselho e disse que o governo foca em medidas para retomar a geração de empregos no país. O Brasil está, neste momento, necessitando urgentemente de gerar empregos. A informação que se tem é que parou já a queda, quer dizer, o desemprego está começando a ceder, mas nós temos que não só cuidar do desemprego, mas também do emprego. São cinco grupos de trabalho para o primeiro semestre deste ano. Agronegócio, Educação Básica, Ambiente de Negócios, Produtividade e Competitividade, e Desburocratização e Modernização do Estado. Os conselheiros estão elaborando uma lista com recomendações para cada uma dessas cinco áreas. A ideia é que essas sugestões sejam apresentadas ao presidente Michel Temer já na próxima reunião plenária do grupo, no dia 7 de março. A maior parte dos atuais 98 integrantes participa de algum grupo de trabalho. Os conselheiros são de diversos setores da sociedade, como empresários, pesquisadores e artistas. Juntos, tem o papel de assessorar o governo na elaboração e melhoria de políticas públicas em todas as áreas de atuação do Executivo. Com o novo formato, o Conselhão foi renovado em cerca de 70% pelo presidente Michel Temer, com a indicação de novos membros. É uma iniciativa diferente. Acho que há um interesse muito grande dos membros do Conselho, no sentido de participar dessas discussões e efetivamente trazer sugestões para o presidente. Então, eu vejo muito positivo tudo isso que está acontecendo nesse momento. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. E hoje, os dois países reafirmaram uma união estratégica para fortalecer o Mercosul e buscar novos mercados. Ao fim de dois dias de negociação entre as delegações dos dois países, durante a terceira reunião da Comissão Bilateral de Produção e Comércio, uma série de propostas pretendem estreitar a relação comercial entre brasileiros e argentinos. Por meio de uma parceria de 250 mil dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os países pretendem reduzir prazos, custos e melhorar a eficiência do comércio bilateral. Se estudar quais são os principais mercados potenciais de interesse de exportações do bloco e, a partir daí, discutir dentro do Mercosul uma nova agenda. Em 2016, a soma das exportações e importações entre o Brasil e a Argentina atingiu 22,5 bilhões de dólares, com superávit de 4,3 bilhões de dólares para o Brasil. Os principais itens da pauta de exportação do Brasil para a Argentina são automóveis de passageiros, veículos de carga, partes e peças de veículos e outros produtos manufaturados. Já entre os produtos que as empresas argentinas vendem para o Brasil, tem destaque veículos de carga, automóveis de passageiros e trigo em grãos. Aproveitando as presidências de Argentina e Brasil em 2017 no Mercosul, os dois países também querem fortalecer o grupo e estreitar o diálogo com blocos comerciais, como a União Europeia e com países da Bacia do Pacífico, Japão e Canadá. Nós temos uma gama de oportunidades. O Mercosul está alinhado, eu diria, como não esteve nos últimos anos. O governo do Brasil, alinhado com o governo da Argentina, Uruguai e Paraguai. Para o ministro da produção da Argentina, Francisco Cabreira, os países avançaram nos últimos dias, o que não conquistaram nos últimos 20 anos. Aproveitando as oportunidades de uma abertura e de uma integração inteligente ao mundo. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.